Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal Gisa Costa da Dica e no vídeo de hoje são 25 peças a 12 reais a peça, tá? Vídeozinho da manhã, gente, deixa eu tirar uma sacola aqui Vídeo pela manhã às 13h30, tá? 12 reais qualquer peça, qualquer peça que eu mostrar aqui só 12 reais e à noite, às 8 horas, tem um vídeo com arara variadas, tá gente? Varia o tamanho, varia o valor, tá? Então eu fiz isso, gente, para a gente dar a oportunidade de vender tudo que a gente tem sem estocar e também dar a chance de quem aí está com uma verba mais curta poder pagar 12 reais na peça, garimpar também, tá? Lembrando, gente, trabalhamos com roupa usada nova e seminovas, tá? São três tipos de roupas que passam pelo meu brechó, tá bom? Então é isso, gente, vocês vão ver que na arara aqui de 12 vai ter roupa até com etiqueta, vai ter roupa seminova eu estou vendendo a 12 reais vários tipos de roupa, tá? E não são roupas, gente, tudo que tiver defeito eu vou mostrar para vocês, por exemplo, nessa arara aqui tem roupa com defeito a 12 reais mas são defeitos que eu acho que vale a pena consertar quando chegar aí, você já vai pagar barato na peça e vai poder usar ela, continuar usando, né? A moda sustentável também é sobre isso, gente nós, brechonistas, nós temos o dever de cuidar com que a roupa não vá para o lixo por uma coisa banal, entendeu? O que seria banal, Gisele? Uma mancha que sai, um zíper que pode ser trocado um rasgo que pode ser costurado um descosturado que pode ser costurado, entendeu? Então a moda sustentável, gente, fala muito sobre a restauração também tu pegar aquela peça que poderia ir para o lixo e transformar ela e trazer para o teu uso, tá? Então é por isso que a gente vende pecinhas com defeito As próprias lojas, gente, vendem roupas com defeito, tá? Para quem não viu, eu tenho um vídeo curto aqui onde eu mostro uma loja bem popular que começa com M, né? E tem nome de gente também por exemplo, eu tenho clientes que se chamam Marisa, né? Ela vende roupa com defeito e vende num valor até alto, né? Então é isso, gente Bora garimpar O telefone vai ficar no canto A data também fica no canto, tá? Então é só chamar no WhatsApp que vai estar aqui 051 é Rio Grande do Sul, tá? Somos de Rio Grande do Sul e viemos para todo o Brasil Peça número 1, gente Para começar, pede pelo número da peça que isso facilita muito a minha vida, tá? Pede pelo número da peça manda plint Tem uma bermuda, gente, tá? Na verdade, ele é um short saia Deixa eu ver de que marca é isso aqui Ah, não vou saber falar o nome dessa marca, gente mas tem um shortzinho saia bem bonitinho e social, ó Claro, ele é curto Ele vai vestir um 38 Ah, ele é da Siberian, tá? Siberian Acho que é assim que fala É uma marca até boa, gente, ó Siberian, tá? Marca boa E ele é um 38, tá? Peça número 1 Ó Ele é um... Ele é só... Ah, não Ele é só sainha, tá, gente? Ele é só saia, tá? É uma sainha da Siberian Ela é curta, tá? Então, se tu tem aí Mais de um metro e sessenta e cinco Ela vai ficar bem curtinha, tá? Mas ela é linda Peça número 1 Lembrando Qualquer peça da Arara Doze reais, tá? Peça número 2, gente Tem essa calça aqui Essa calça aqui Ela é da marca Elos Tá? Da marca Elos, ó Uma calça que vai vestir 36, 38 Peça número 2 Uma Elos O cos dela tá assim Tá? Maravilhoso E eu vou falar pra você, gente Que eu tô adorando Fazer dois vídeos por dia Nossa, adorando mesmo, assim Primeiro que a gente vende mais Tu tira mais E te dá aquela vontade de garimpar Porque daí tu tem que trazer mais roupa, né? Peça número 3 Tem essa calça Destroid Destroid, ó Essa calça deve vestir super bem no corpo, gente Super bem, super bem Ela tem a... A... A flare, né? Ó E ela tem um elastano também bom Essa calça aqui vai servir tamanho 40, tá, gente? Vai servir tamanho 40, essa calça, ó Tá? Às vezes tu não dá nada Eu ando a tacada da rinite, gente Às vezes tu não dá nada pra calça, gente Mas quando tu coloca no corpo, né? Tá? E essas calças rasgadas, gente Tá super em alta, né? O que o povo usa essas calças Eu vejo umas bem rasgadonas pela rua Ai, tá coçando no meu nariz Peça número 4 Tem essa calça também Destroid, ó Tem uma no bazar, gente Que eu ia garimpar Mas eu não peguei Até uma calça bem bonita, assim Aquelas pantacor Aquelas mais largas, sabe? E ela tá bem rasgada na frente Mas é o estilo dela, sabe? O estilo dela é rasgadona, assim Eu pensei em pegar, mas não sei Ó Tá? Bem bonita essa calça também, gente Roupas boas, assim, ó Vocês podem ver o fundo dela, ó Tá bem bonito esse jeans Tá? Essa aqui é da Blue Shield E ela vai vestir 38, tá? Ó Bem bonita essa Blue Shield 38 E a costura dela é dupla no meio da perna, tá? Peça número 5 Tem esse vestidinho Gente, esse vestido tá impecável, esse vestido Impecável, tá? Eu trabalho muito com roupa grande Art Fashion, a marca dele E ele vai vestir aí 80 de booster Ele vai vestir um 38 Esse vestido tá impecável Olha o forrinho dele Pra vocês verem que a gente tá vendendo peças de 12 reais, gente Só peças boas, ó O que tem de defeito eu falo pra vocês, tá? Olha, lindo, 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 tá? E esse valor, gente Não é rebaixar o teu trabalho A qualidade das tuas roupas Não é É só pra gente não acumular Que é só um brechão online, tá? Olha que lindo Esse vai vestir um 38 Peça número 5 Com certeza, quem garimpar esse vestido Vai fazer uma ótima compra, tá? Peça número 6 Olha que amor esse vestidinho Ele só tá com uma mancha aqui, gente Mas eu acho que sai Porque ele não tinha essa mancha Eu acho que ele fica aqui guardado no estoque, ó Tá? A peça muito parada, gente Se ela não tiver armazenada direito Ela tem marcação Ela pega pó Ela cria amarelo Calças não podem ficar muito tempo no cabide Se não marca ali, sabe? Depois tu não consegue mais vender Então tem que tomar cuidado, gente Eu indico a calça Sempre em pé pelo COS ali, sabe? Ó, esse vestidinho Ele é com glitter Ele é um vestidinho muito fofo Ó, com brilho Ele também vai vestir um 38, tá, gente? Tá? A loja que vende roupa com defeito Se chama essa loja aqui, tá? Que vende roupa com defeito Olha que bonitinho Tá? Lindo, lindo, lindo Esse vestidinho, gente Ele deve ficar super bonito no corpo Ele vai vestir um 38, tá? Olha essa aqui, semi-nova, gente Essa bata é semi-nova Essa bata tá semi-nova Tá bem pretinha, assim, ó Lindíssima, tá? Uma peça muito boa Essa aqui é da marca Iodice Olha só, gente Da Iodice Essa bata da Iodice Sendo vendida por 12 reais, gente Fala sério, ó Tecido bom Qualidade boa, gente Olha isso aqui Perfeita E ela vai vestir 90 de busto, tá? Lindíssima, gente Pra vocês verem como eu não tô escolhendo Vender peças ruim pra vocês a 12 Eu tô escolhendo as peças Que eu acho que tem que ser vendida, gente Tá? Independente da qualidade da peça Eu não tô me importando, sabe? Até porque pra mim Tá entrando dinheiro, né? Peça número 8 Tem essa blusa Segunda pele Tá? Bem bonitinha também Tá? Tá pra fazer um look bem bacana Coloca um sutiãzinho preto por baixo, né? Fica aquela leve transparência Um shortinho Uma sainha por dentro, tá? Fica bem bonito Vai vestir um 38 também, tá? Olha essas blusas, gente Que linda Essa aqui é a peça número 9 Tem essa blusa de amarrar no poá Olha que lindinha, gente Fala sério Olha que linda No poá Perfeito estado, ó Ela tem um poazinho Muito bonitinha E aqui atrás ela amarra, tá? Linda, linda, linda Essa peça, gente Peça número 10 Semi nova, ó Semi nova essa blusinha Essa aqui tem bojo, né? Ela também vai vestir um 38, tá, gente? Também vai vestir um 38, ó Linda, linda, linda Com bojo, tá? Peça número 10 Peça número 11 Tem uma bermuda Ó, tem essa bermuda clara Bem bonita essa bermuda, ó Uma bermudinha boa Ela só tem aqui, gente Um destróide Sei lá se isso já veio de fábrica Ou se foi feito, ó Tá vendo? É só um desfiado aqui Mas no mais, ó Perfeito estado Dá super pra usar Essa bermuda, gente Tá? Super, super pra usar Tá? Às vezes a gente precisa de roupa Até pro dia a dia, né? Essa bermuda aqui Ela vai servir Tava esquecendo de falar O tamanho pra você, gente Ela vai servir um 38, eu acho Ela tem regulagem, tá? Ela vai vestir tamanho 16 Tamanho 16, tá? Ela tem regulagem Essa 12 Tem essas bermudas de surfista Ó, tem essas bermudas de surfista Aqueles bermudão, gente Tá em perfeito estado Essas bermudas Em perfeito estado, tá? E essa aqui é Deixa eu ver que marca que ela é Nem sei que marca que ela é, gente Porque eu tinha umas com marca Essa aqui Ela vai vestir um 48 Essa bermuda Tá? Ela vai vestir um 48 Ó o tamanho dela Tá? Ela é bem grande, ó Tá? Então esse bermudão aqui De tactel Ela tem a cordinha aqui Pra amarrar, gente Olha Maridão ir pra praia Tem muito homem que gosta Desse tipo de bermuda Assim, de tactel Perfeito estado Se você trabalha Tem brechó Próxima praia Também vende bastante, né? Olha a peça número 13 Peça número 13 Tem essa bermudinha também, ó Super bonitinha Uma bermudinha bem bonita Tá? De surfista Essa aqui, gente Ela vai servir menor, tá? Ela vai servir um 38 Essa aqui Deixa eu ver Ela vai vestir um 38 38 Ó, 38 38, 40, ó Bem bonitinha Ela também tem o cosalto, né? É aquelas bermudas estilo surfista, tá? Peça número 14 Essa calça é bem plus size, gente Bem plus size masculina Uma calça social Perfeito estado, ó Perfeito estado essa calça Eu diria que essa calça é semi nova, tá? Se você comprar É muito grande É 62 o tamanho dela Tá? O tamanho dela é 62 Ela é um tom de cinza 12 reais, gente Manda arrumar Manda ajustar, sabe? Ó, às vezes o cara veste menos, né? Uma calça plus size Semi nova Perfeito estado, tá? Essa número 15 agora Essa número 15 Temos esta calça Ela é masculina, tá, gente? Uma calça masculina Essa aqui Ela é tamanho 38, ó Tamanho 38 Mas ela tem cara de 40, gente Tem cara de que veste um 40, ó A costa dela é bem alto também Perfeito, perfeito estado, tá? Gente, se eu demorar A responder vocês, né? Hoje é dia 24 do 10 Se eu demorar A responder vocês agora, tarde Depois desse vídeo Vocês aguardem Porque eu vou sair pra garimpar Hoje é terça, é dia de garimpo Eu vou sair pra garimpar E quando eu voltar Eu respondo vocês Sobre os pedidos das roupas, tá? Então não estranhe Se eu não responder agora, tá? Peça 16 Tem essa camisa Olha que bonita essa camisa Linda, linda, linda Tá? Bem bonita Essa camisa aqui, gente Ela vai vestir um 40, 42, tá bom? Vai vestir um 40, 42 Linda Eu tô lendo aqui, gente Ela tem um detalhe escrito aqui, ó Tá? Uma camisa bem bonita Próxima peça Peça número 17 Tem essa polo Essa polo da polo Tá? A peça 17 Ela é uma polo Ela vai servir um tamanho M, tá, gente? Ó, ela vai servir um tamanho M Essa aqui tem o símbolo da Ferrari Eu acho que é isso Não, acho que não, gente É o símbolo da polo mesmo, ó Tá? Vai vestir um M A próxima peça, gente Essa aqui Tem que costurar o fundo dela, tá? Era uma calça que o Arthur usava Só que ela é uma calça assim, ó Às vezes o menino precisa de roupa, né? Aí tem que mandar reforçar essa costura aqui Tá? Já tô mostrando pra vocês, né? Lembrando que é 12 reais Só reforçar aqui Não vou botar no lixo, né, gente? Que eu não sou louca Porque é uma peça assim Tá? E às vezes tu vai doar A pessoa vai olhar que tá com furo Ela não vai querer arrumar E vai botar no lixo Tá? Então também tem isso, né? Ó, ela é assim A perna dela é assim, gente, ó Ela tem esse detalhe ali na perna Aqui tem um velcro, né? Que fecha Tá? Ela vai servir um 36, 38, tá bom? Peça 18 Peça 19 Eu vou falar pra vocês, gente Por que que não dá pra doar muita roupa Aqui onde eu moro Porque aqui tem muitos centros De distribuição de roupas Aqui onde eu moro Tem o grupo Amigos do Bem Acho que é o nome Que faz caridade Que recolhe roupa Faz doação Eles tem uma sede aqui perto Aqui onde eu moro Eles fazem festa Dia das Crianças, tudo Tem o ginásio municipal Da minha cidade Eles tem distribuição de roupas Eles tem um brechó lá Solidário Os moradores de rua se cadastram E eles entram lá E pegam roupas, tá? Tem muita gente Que faz falcatrua Donas de brechó Que vai lá E pega roupa pra vender No seu brechó, tá? E outra coisa E tem também Um outro cara Que ele faz uma ação também De recolhimento de roupas Então eles ganham roupas Quando é gestante Eles fazem uma lista De gestante De quem precisa De roupa de bebê Eles separam Todas as roupas de bebê Fazem os lotezinhos E aí eles chamam Essas pessoas E vão doando Então tem bastante Movimento aqui No Rio Grande do Sul Em relação a doação De roupa Pra quem precisa Por isso que eu não Fico doando toda hora Uma roupinha com defeito Então muitas vezes Esse 12 reais Daquela roupa com defeito Ela vai me fazer Comprar comida pros meus filhos Pagar uma conta pra mim Tu entende? É meu favor E quem garimpa comigo Gente, sabe Que eu cuido de dois filhos Sozinha desde 2015 Que eu sou a homem E mulher da casa Então isso aqui tudo Gente, é meu ganha-pão, tá? Cada centavo que entra É meu ganha-pão, tá? Porque tem gente Que pode dizer Ai, por que ela não doa? Eu não vou doar, gente Porque eu também Preciso ganhar o dinheiro E porque já tem muita gente Doando roupa aqui Onde eu moro, gente Muita gente Ó, peça número Dezenove Peça dezenove Gente, tem essa calça Ela tem uns detalhes, né? Uma calça diferente Aí, ó Atrás ela é assim É pra quem curte Uma vibe, né? Ó, ela tem brilho, né? E essa calça aqui Ela é tamanho 40, tá, gente? Ela é tamanho 40, ó Coz dela é alto Tá? Coz dela é alto Eu fui num brechó Hoje, gente Comprei três peças de roupas Pra vocês Que eu vou postar No vídeo da noite Comprei três vestidos Dois vestidos e um blazer E aí eu tava conversando Com a dona do brechó Gente, o brechó todo O brechó todo dela É doação Todo O brechó dela é doação Tá? Todo o brechó dela é doação E roupas muito boas, tá? Peça número 20, ó Tem essa veste lá Essa saída de praia Amarelinha, ó Ela é plus size Plus size Ela era minha, tá, gente? Eu mesma tô me chamando De plus size Ela vai vestir um 44 Assim, bem, sabe? Mas ela veste um 46, gente Porque eu usava ela, tá? Eu já usei ela E ela tá boa ainda, ó Ela tá amareladinha Amarelinha, ó Tá vendo? É uma saídinha de praia Tamanho 44, tá? Peça número 20 Essa próxima peça, gente É a peça 21 Ela é de linho, tá? Ela é de linho Esse casaco Ele veste um tamanho 50 Isso aqui, tá? Ele é bem grande, ó Ele é bem grande Esse casaco Eu acho lindo a cor dele Ele tem um... Ele tem um puxofio aqui, ó Tem que dar uma linha... Alinhavar o fio, né? Então ele tem esse defeitinho ali Mas é um casaco Que vale a pena recuperar, gente Porque ele é semi-novo Ele não é um casaco usadinho Tá? Olha que lindo Ele tá bem cheirosinho Então eu acho que vale muito a pena, gente Recuperar esse casaco, tá? Por 12 reais Tu vai levar Vai recuperar E tu vai usar muito ele A linha dele é bonita A cor dele é bonita E só tem, assim Um fiozinho puxado Que dá pra colocar no lugar Eu não sei fazer isso, gente Não tem nem tempo E aqui, né? Dá... Fechar esse espaço aqui Então é isso Peça número... Peça número 22 E eu não abrigo ninguém a comprar Com defeito, né, gente? A gente mostra Porque trabalhamos com moda sustentável Mas não é obrigada, né? Ó, peça número 20... 22, gente É essa calça, tá? É essa calça aqui É uma calça boa Dá super pra usar ainda, né? Só que o zíper dela A gente estragou, tá? Ó, era uma calça Até que era do Arthur Essa calça tamanho É da Elos, tá? É uma Elos Original, tá, gente? Ela é uma Elos original Só que ela tem que arrumar O zíper dela, tá? Ela é masculina, ó O zíper dela estragou, tá? Deve estar o quê, gente? Uns 15 reais Pra arrumar um fecho? Eu não sei quanto é que custa Na cidade de vocês Tá? 12 mais 15, 27 reais Uma calça preta da Elos, tá? Original Com o fecho arrumado Depois, né? Peça número 23 Só um pouquinho, Filipe Peça Peça 23 Peça 23, gente Tem esse casaco aqui Só um pouquinho, Isadora Que eu preciso garimpar Não, não, não Depois eu vejo isso Tá? Depois eu vejo Dá licença Mãe, ah, deixa eu só A Isadora Me atrapalhar aqui, gente Aliás, tem que voltar a trabalhar Porque estão tudo perguntando por ti Tem que chamar a Isadora de novo, gente Bora lá recapitular aqui Peça 23 Tem esse casaquinho Tactel, tá, gente? Ele tem bolso, ó Ele tem forrinho Um casaquinho bom, tá? Ó Ele tem esse detalhe aqui de redinho Nossa Senhora Gente do céu Eu evito tomar remédio pra alergia, gente Ou eu trabalho de máscara Ou eu tomo remédio pra alergia Tá? Então tem esse casaquinho, ó Vocês podem ver Ele é um casaquinho muito, muito bom Ele dá pra vestir um P, né? Um P adulto Ou um infantil, aí, 10 anos, tá? Vale muito a pena, ó O zíper dele, gente Tá funcionando, tá? O zíper dele funciona muito bem Não me... ó O zíper dele tá funcionando, tá? Cuidado pra às vezes não pegar no forro, ó Tá? Muito, muito bom Vale super a pena 12 reais, vale a pena Peça 24, gente Outra peça que vale muito a pena Pros filhos, aí, netos Ó, usar em casa, no inverno É um casaquinho Ele é bem grossinho É um casaquinho maravilhoso, gente, ó Um casaquinho muito quentinho, né? Tão bom esses casaquinhos Ó, à noite, tá frio Coloca um casaquinho Dá pra ficar em casa Deixa eu ver Ele não tem bolso, gente O único erro desse casaco É não ter bolso Ele vai servir um P adulto também, aí, né? Se quem usa P 36, 38 Quiser usar, né? Ele é um casaquinho Muito, muito bom Tá? Bonito E a última peça, gente Eu sempre olhava pra ele Falava, ai, será que eu mostro? Mas, eu já vendi jaleco aqui pra vocês Peça 25 Só que esse jaleco, gente Ele tá escrito fisioterapia, tá? Ó, é um jalequinho branco Ele tá bem, assim, bonitinho Conservadinho Só que ele tá escrito fisioterapia, tá? Então, não sei, aí Se alguém tiver interesse, né? Ó É só botar outro emblema aqui, de repente Porque, no mais, ele não tem escrita, ó É um jalequinho tamanho 38 Vai servir um corpinho 38, tá, gente? Essa foi a arara de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Deixa like Compartilha também Tô muito feliz, gente Estamos engajando os vídeos aí Tô muito, muito feliz Muito motivada, assim Com essa coisa de gravar Duas vezes por dia Isso é uma forma também De não deixar o canal sem vídeo E vou dar uma bela geral aqui Porque saiu muito cabide Das peças que eu vendi As araras também Tão precisando de dar uma arrumada E outra coisa, gente Eu desisti de comprar um brechó Que eu ia comprar Porque eu não quero ver muita roupa, gente Eu não quero Eu quero continuar nessa vibe que eu tô De vender, de buscar Eu adoro sair pra garimpar, gente Eu amo E eu acho que eu vou ficar muito assim Ai, tô cheia de roupa Agora não posso sair Não posso buscar novidade Porque eu não posso entulhar mais roupas aqui Entendeu? Então eu não vou Eu tinha falado pra quem me acompanha Que eu ia comprar um brechó Mas eu não vou comprar, gente Eu prefiro garimpar Pecinha por pecinha Comprar o que vocês gostam Comprar o tamanho que vocês gostam Comprar verão no verão Comprar inverno no inverno E assim a gente seguir Como tá dando certo, né Não vou estocar coisa na minha casa, gente Porque eu vou ficar nervosa De ver muita roupa E depois tu pega lote que vem Muitas vezes em roupa infantil Que eu não trabalho Roupas surradinhas Vem calças com as baixo Então assim, gente Ai, não Por favor, não Tá tudo bem assim, gente Tá ótimo assim Vamos ficar assim, né E é isso, gente Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E eu aguardo vocês no WhatsApp Lembrando, gente Que eu vou sair pra garimpar E se eu demorar pra te responder É porque eu não tô com o celular na rua E quando eu retornar Eu respondo vocês, tá, gente Agora vai ser uma hora da tarde Eu vou postar esse vídeo E vou sair pra garimpar, tá Então, quando eu voltar Eu dou atenção